A gente liga a televisão, abre os jornais e infelizmente 90% do noticiário é só violência. Ainda continua assim. Mas é o seguinte, tem uma profissão que se o poder público tivesse dado respeito para ela, tivesse olhado com respeito realmente, as notícias seriam diferentes. Eu tenho plena convicção disso aí. Eu quero um aplauso para os professores e professoras desse país. Professores, protetores, as crianças do meu país, eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz. Por quê? Porque tudo é educação, é matéria de todo o tempo. Ensinem a quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento. Na sala de aula, é que se forma um cidadão. Na sala de aula, é que se muda uma nação. Na sala de aula, lá não há idade, nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula, é que se forma um cidadão. Na sala de aula, é que se muda uma nação. Na sala de aula, não há idade, nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Vem na palmas da mão. Bata palmas pra ele. Bata palmas pra ele. Bata palmas pra ele. Ele merece. Bata palmas pra ele. Bata palmas pra ele. Bata palmas pra ele. Ele merece. Professores, Protetores, Das crianças do meu país. Eu queria, Como eu gostaria, De um discurso bem mais feliz. Por quê? Porque tudo é educação. É educação. É matéria de todo o tempo. Na sala de aula, é que se forma um cidadão. Na sala de aula, é que se muda uma nação. Na sala de aula, não há idade, nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula, é que se forma um cidadão. Na sala de aula, é que se muda uma nação. Na sala de aula, não há idade, nem cor. Por isso aceita e respeite o meu professor. Bata palmas pra ele. 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 Ehop. Quero ouvir o Renascença. Bata palmas. Vai. Bata palmas pra ele. Bata palmas pra ele. Ele merece. Bata palmas pra ele. Bata palmas pra ele. Ô, Carminha, bata palmas, bata palmas, bata palmas pra eles, que ele merece, bata palmas pra eles, bata palmas pra eles, bata palmas pra eles, que eles e elas merecem. Um aplauso pra educação e pra cultura desse país. Um aplauso pra educação e pra cultura desse país. Um aplauso pra educação e pra cultura desse país. Um aplauso pra estudar.